Não me chamem de negrão Perguntam se eu sou racista Se essa palavra me ofende ou me humilha Logo respondo não é nada disso É simplesmente coisa de família Se cada coisa tem o seu lugar Vou colocar no lugar certinho Se a minha raça não se misturou Negrão é meu avô, negrão é meu pai, eu sou negrinho Se a minha raça não se misturou Negrão é meu avô, negrão é meu pai, eu sou negrinho Olha aí, viu, viu, negrinho Não me chamem de negrão porque eu não gosto não Não que eu não queira e nem goste de ser preto Mas se alguém for chegando com jeitinho E me chama de negrinho, eu já me derreto Mas se alguém for chegando com jeitinho E me chama de negrinho, eu já me derreto Quando eu vejo que é de brincadeira Que alguém me vê e diz aí, negrão Eu não dou bola, levo na esportiva Porque eu sei que é só gozação Mas quando eu é alguém que eu não conheço Daí então perco a simpatia Dou a resposta com uma voz bem grossa Negrão é toco de roça que não sabe da bom dia Dou a resposta com uma voz bem grossa Negrão é toco de roça que não sabe da bom dia Não me chamem de negrão porque eu não gosto não Não que eu não queira e nem goste de ser preto Mas se alguém for chegando com jeitinho E me chama de negrinho, eu já me derreto Mas se alguém for chegando com jeitinho E me chama de negrinho, eu já me derreto Quando perguntam se eu sou racista Se essa palavra me ofende ou me humilha Logo respondo, não é nada disso É simplesmente coisa de família Se cada coisa tem o seu lugar Vou colocar no lugar certinho Se a minha raça não se misturou Negrão é meu avô, negrão meu pai, eu sou negrinho Se a minha raça não se misturou Negrão é meu avô, negrão meu pai, eu sou negrinho Se a minha raça não se misturou Negrão é meu avô, negrão meu pai, eu sou negrinho Se a minha raça não se misturou Negrão é meu avô, negrão meu pai, eu sou negrinho E aí Obrigado.